E no topo da lei, a Aymara bateu o canto e a Real Garcia, ao seu estilo, tem de chegar de cabeça na prova de José Patricio e a fazer o primeiro, na Liga Patricio. O momento em que o seu círculo espanhol a surgir num capseamento na pequena área em que Real Garcia consegue capsear sem a oposição dos jogadores do Sporting, estavam Aniel e o Rui Patricio e o guarda-dex depois a dizer ao norte-americano que aquela bola devia ter sido dividida. Vão Aniel Garcia, acabou no fundo da Valoriza, está feito por Marcos, não é? Sim, é que o Sporting marca a zona nesse tipo de bolas, faz o elo da pequena área e o que parece é que neste momento os centrais ficam à espera que o Rui Patricio saia e é isso que pode afirmar que o Rui Patricio não devia ter saído no começo. Só que a bola, quando vai ao primeiro posto, dificilmente é no guarda-dex naquele tipo de bolas, porque há dois homens que estão a comer naquele espaço de errado e conseguem aproveitar muito bem aí nas costas de Aniel para fazer o gol. Sim, entretanto, Jorge Jesus mandou os jogadores a olharem para o coronavírus, que fez precisamente essa indicação. O Poga fica a reclamar que o Patricio é porque é ele que tem de sair, mas aquela tribulação é muito complicada.